Música MV também esteve presente na primeira edição do RIMS Latinoamérica. Quem explica melhor sobre isso é Felipe Villela. Felipe, como você analisa a importância dessa primeira edição do RIMS Latinoamérica? Isso eu acho que foi um reconhecimento aos profissionais da tecnologia. Todos nós nos sentimos prestigiados com a vinda desse evento aqui. É um espaço para que a gente fale de tecnologia. E destaque um pouco mais a relação de dependência, uma dependência positiva do setor hospitalar com a tecnologia. Felipe, muito está se debatendo aqui a questão da qualidade, segurança e investimento em tecnologia. Como a MV tem melhorado esse quadro, tem contribuído para ter uma qualidade melhor nesse setor aqui no Brasil? Todas as nossas soluções hoje, elas estão centradas no paciente, na segurança do paciente. Obviamente também trabalhamos muito a gestão, mas toda gestão é voltada para o atendimento, aumento da qualidade. Segurança é um ponto, é uma prioridade hoje e é um ponto que norteia todos os nossos desenvolvimentos. Temos investido muito nesse caminho também. Música Música Música